Olá amigos do Portal CV! Mais uma vez o Portal CV traz a você novidades. Tradicional em nossa cidade, o folclore já é marco nas festas de Campina Verde. E nós vamos levar você para conhecer um pouquinho dessa tradição. Venha conosco e confira as novidades. Neste final de semana, Campina Verde festejou mais uma festa do folclore. Comidas típicas, artesanato, diversão, cultura e muito entretenimento. A Praça Francisco Barcelos ficou lotada sexta e sábado. A festa só foi possível com a parceria das escolas, entidades e da Prefeitura Municipal. É o que nos conta a Secretária de Educação, Aguimar, responsável pela pasta da Secretaria de Cultura e também pela festa do folclore. É uma grande festa da comunidade, realizada pelas escolas, com o apoio da Prefeitura. Todas as escolas participaram e todas as entidades, como Roder, Laios, a Catequese, a maçonaria, escolas particulares, estaduais e municipais. Todas, graças a Deus. Nós estamos com uma parceria muito boa de trabalho. Nossa equipe fez um tour pela festa. Acompanhe nossa visita. Estamos na barraca do Crase, onde são expostos vários trabalhos de artesanato. Ao meu lado, a professora Nilza Assis, que vai contar um pouquinho de como funciona esse trabalho lá no Crase. Professora, como é que funciona esse trabalho com os alunos lá no Crase? Nós temos os professores monitores e os professores que trabalham com pinturas, com músicas. Então, cada professor monitora uma sala. E esse trabalho é para aquelas crianças que não tem onde ficar à tarde e que nós damos apoio em todos os pontos. Nas pinturas, nós ensinamos eles a pintar e os professores dão aquela assistência. Faz com que o aluno goste do trabalho. Com muitas novidades, o Folclore apresenta para você também jogos. Vamos chegar aqui e dar uma olhadinha aqui no pessoal do truco. Vamos chegar aqui e vamos saber como é que está a situação aqui. Bom, gente, como é que está a situação? E quem está ganhando esse negócio aí? A parada é nossa. Eu estou dando oportunidade, porque é um colega nosso, lá do Barra Alvorada. É um bairro que merece respeito, mas a parada é nossa. Vai ter reação ou não vai? Não, ele está perdendo, está trabalhando atrás do prejuízo. Olha só, gente, a coisa da veia. Vamos embora, vamos conhecer mais um pouquinho do Folclore. O Folclore traz novidades para você. Olha só a culinária apresentada aqui pela dona Luciana. Dona Luciana, o que foi o cardápio que a senhora preparou hoje especialmente para esse dia de Folclore? Arroz branco, frango ao molho, quiabo e polenta. Dá para a senhora mostrar um pouquinho para nós aí essa culinária tipicamente mineira? Dá sim, dá sim. Vamos ver um pouquinho? Olha só, olha só, internauta, o que você pode estar adquirindo aqui e preciando aqui também no Folclore 2010. Nosso arroz branco. Olha só também aqui. Olha só que delícia, frango ao molho. E para acompanhar o arroz branco e o frango ao molho, quiabo, quiabo, olha só. Além das escolas de nossa cidade, também as entidades de Campina Verde participam do Folclore. Ao meu lado, Nivaldo Cardoso, que é da maçonaria. Pode estar falando um pouquinho também dessa participação que a maçonaria influencia no folclore de nossa cidade. Bom, desde a primeira vez que inaugurou-se essa festa do folclore, nós fomos convidados para participar da festa. E nós, de uma forma assim, cortês, nós viemos e participamos. E até hoje, nós sempre participamos assim, da festa do folclore. E enfim, nós estamos aqui sempre para colaborar com a administração. Porque nós entendemos que nós que somos maçons, que a maçonaria faz parte da comunidade. Então, nós não podemos deixar de participar. Bom, gente, pescaria tradicional no folclore. Vem cá um pouquinho, vem cá, conversa um pouquinho sobre pescaria aqui. Quais são os prêmios hoje oferecidos na pescaria? Os prêmios são de primeira qualidade. Tem prêmio importado, coisa boa. Tá saindo assim, você vê que beleza. Hoje tá bom. E aquela história, aquela velha história de pescador, sempre tem quem sempre pegou o peixe maior? Tem, aqui tem gente que pega peixe grande. Além de comidas típicas, também o Portal CV traz você aqui no folclore hoje com o pessoal do trio Alto Astral. Que vai trazer muita música apaixonada, muita música dançante e principalmente o pessoal de Campina Verde pra levantar. Rapaz, é uma satisfação imensa voltar aqui em Campina Verde. Rapidinho, né? Rapidinho tivemos aqui esses dias e estamos voltando de novo hoje com a praça super lotada. A gente tá satisfeito com isso, de ver essa galera reunida aqui num só lugar. E quais as novidades aí que estão previstas pra hoje aqui no folclore? Pra hoje, com certeza, só alegria, muito Alto Astral, bastante moda nova do nosso novo CD aí pra toda essa gente bonita aqui de Campina Verde. Não pode faltar o amor de pica-pau, né? Não, essa aí se tornou o hino do Alto Astral, né? E vai ser o hino do Brasil. Bom, vamos deixar aqui dar uma palhinha pro pessoal aqui. O show já tá quase começando, já tá anunciando vocês já no palco. Deixa uma palhinha pra nós aí, pros internautas e também pros ouvintes. Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando. Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando. A saudade no meu peito vai sangrando, machucando. Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando. Com imagem de Johnny Petra e reportagem Willi Batista para o Portal CV. Você apareceu, eu provei do seu carinho, seu calor... Com imagem de Johnny Petra e reportagem Willi Batista para o Portal CV. Com imagem de Johnny Petra e reportagem Willi Batista para o Portal CV. Obrigado.